Olha, Deus nos acuda depois da... Ah, espera aí, espera aí. Deus nos acuda, ó. O Deus nos acuda de hoje está sensacional. Por quê? É porque... É... Por que os dinossauros foram extintos do planeta Terra? Vamos ver. Vamos aqui, quase agora. Putz, era hoje. Os dinossauros não foram para a época de Noé? Não foi. Perderam a arca. Perderam a arca. Perderam a arca lá. Pô, deixa eu ver. Olha. Eles marcaram. Noé marcou. Gente, no dia tal, na hora tal. Os dinossauros com os bracinhos pequenininhos e não conseguiram andar e não chegaram lá. Putz, era hoje. Olha. Everaldo? Sobrou um dinossauro. Gente, quem fez essa voz? Você? Era hoje. Gustavo. Papai Gustavo. Opa. O Gustavo ficou... É?